Fala, galerinha do mundo Steel Frame! Tudo bem? Helena passando por aqui, dama do gesso. E eu tô passando aqui só pra deixar um pequeno recado. Dia 20 e 21, eu vou estar em São Paulo, no Congresso Latino-Americano de Steel Frame. Vai ser o terceiro congresso que a gente tem. E é o maior evento de Steel Frame de toda a América Latina que a gente tem. Olha só que legal. E eu vou estar lá, dia 20, apresentando o case do primeiro cinema feito 100% Steel Frame. Você já ouviu falar disso? Isso, parede, teto, até arquibancada eu vou estar lá apresentando, explicando como é que eu fiz essa obra maravilhosa. Vou estar saindo daqui de Patidão Férias, da minha casinha, só pra participar do evento. Então eu tô passando aqui pra falar, não perca esse evento. Se você gosta de Steel Frame, se você quer ficar por dentro de tudo, se você quer saber as maiores novidades no mercado. Lá a gente vai ter palestra técnica, vai ter rodada de negócios. É o melhor local pra você ir. Não perca, eu tô deixando o link, o site aqui pra vocês, tá? Vocês vão lá se inscreverem e, melhor ainda, quem me mandar uma mensagem aqui na página, tá? Eu vou mandar o link pra você promocionar o que eu tenho direito, olha só. Legal, né? Como eu tô lá palestrando, eu tenho direito a link promocional. E como eu quero todos vocês lá presentes, aprendendo tudo que tem de novidade no mercado e super totalizando, vou compartilhar com vocês o meu link promocional. Só quem curtir e comentar aqui embaixo, Helena, eu quero o seu link, tá? Então, deixa a mensagem pra mim, curta, compartilha o vídeo. Vamos fazer esse evento bombar. Tô esperando vocês lá. Super beijos. Tchau, tchau, pessoal.